Pessoal, estamos aqui com a Gabriela Tacano, gerente de marketing da Emwey. Ela vai falar para você que não conhece o nosso trabalho, o que a gente está fazendo aqui? Oi pessoal, tudo bem? Somos a Emwey, a maior empresa de investimentos no mundo. Uma empresa que está em mais de 100 países e que tem vídeos incríveis para vocês comercializarem. São produtos de turamina, suplementos, produtos de cuidar com a pele. E espero que vocês vão entender um pouquinho mais sobre a nossa empresa. O Flamengo tem aqui muita informação, mas também pode buscar isso no nosso site, nas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar com a sua vida de saúde financeira e também com a sua saúde, seu bem-estar. É uma oportunidade. Muito obrigado.